Olá pessoal, eu sou o Luffy Steffen e estou de volta com vocês para mais um Naftaluffy. E hoje eu estou aqui com esse visual porque é um Naftaluffy popstar em homenagem a um popstar brasileiro inesquecível, Lauro Corona, isso mesmo. Pois é, minha gente, o Lauro Corona, que na verdade, como todos sabem, foi um ator muito famoso, principalmente no seu trabalho na televisão, tem um lado da carreira dele de cantor, né? Ele foi um cantor, roqueiro, popstar, durante um certo período ali dos anos 80. Então, esse programa, a gente vai fazer um programa diferentão para homenagear o Lauro, né? Já existem muitos programas na internet sobre a carreira do Lauro na televisão, no cinema e talvez um pouco no teatro. Eu mesmo já fiz programas sobre o Lauro para a internet, já gravei um há muitos anos atrás, gravei um há dois anos junto com o Nilson Xavier, que a gente desmiu sua carreira do Lauro na televisão. Então, para não cair na mesmice de falar da carreira do Lauro na televisão e também não cair no sensacionalismo que alguns vídeos por aí têm feito sobre a morte do Lauro e outras coisas mais, a gente vai fazer um vídeo homenageando o Lauro, falando especificamente da carreira de cantor de Lauro Corona. Portanto, bem-vindo ao Noftaluf, Lauro Corona, popstar! Uh! Tô vivo sem meu rock, é uma velha mania, é como respirar. Ouvindo o rock, eu sinto que a vida dá pra levar. O que eu penso é rock, o que eu sinto é rock. Subido pelas pernas, me ligando a cabeça é rock. É rock, eu sei. Eu posso, eu sei. Pois é, gente, na verdade eu já queria ter gravado esse vídeo em julho. Por quê? No mês de julho, Lauro Corona, pra quem não sabe, nasceu em julho de 57 e morreu em julho de 89, aos 32 anos, né? Quando ele morreu, ele tinha feito 32 anos naquele mesmo mês. Então, julho é o mês do Lauro Corona, né? Eu queria fazer esse vídeo em julho pra homenageá-lo, mas não deu tempo, etc e tal. Então, eu tô fazendo agora em agosto, tá? E fica combinado assim. Pois bem, e como é que começa a carreira do Lauro? Já que eu disse que eu vou fazer um programa sobre a carreira dele como cantor, aonde começa essa carreira? Então, vamos lá, vamos puxar esse novelo, né? Bom, essa história começa, digamos assim, em 1981. Por que em 81? Em 81, já fazia três anos que o Lauro Corona tinha se consagrado como ator de televisão, né? Eles treinam na Globo, em novelas, eles treinam em 78, na clássica, né? E narrável, Dancing Days, 78, 79, né? Na sequência, ele apareceu em outra novela da Globo, Os Gigantes, 79 e 80, depois Marina, em 80, e Baila Comigo, em 81. Baila Comigo, uma novela que foi reprisada recentemente, né? E que as pessoas tiveram mais acesso, onde o Lauro tem aquele visual, um dos visuais mais irresistíveis que ele teve, né? Aquele look meio pós-hip, né? Aquele cabelo revolto de barba e com algumas bandanas na cabeça e tal, antecipando um pouco o visual da geração saúde dos anos 80, antecipando, inclusive, o visual do Cazuza, né? Que, aliás, a gente vai falar do Cazuza depois, né? Porque Lauro e Cazuza têm uma ponta de conexão, principalmente nessa questão do rock, né? Mas é pouco a gente falar disso. Então, em Baila Comigo, o Lauro surgiu com o personagem Kaique e tinha aquele visual ripongo. No mesmo ano, portanto, com o mesmo visual, ele rodou o filme O Sonho Não Acabou, dirigido por Sérgio Rezende, rodado em Brasília, né? Um filme que fala exatamente sobre a juventude de Brasília. Tá aqui o filme, foi lançado em DVD, inclusive, belíssimo, na coleção Brasil. Já faz algum tempo que foi lançado, né? Acho que nos anos 2000, 2006, alguma coisa assim, sei lá. Mas tá aqui. Morena Filmes e Marisa Leão apresentam o filme do Sérgio Regente, O Sonho Não Acabou, com Lauro Corona, Luciana Santos e Miguel Falabella. Isso mesmo. Um filme que eu gosto muito, um dos meus filmes brasileiros preferidos de todos os tempos. Tá aqui esse DVD, que inclusive é um DVD muito legal, porque além do filme, né, tem uns extras muito bacanas, né? Tem toda uma série de entrevistas com as pessoas do filme feitas já nos anos 2000, né? As pessoas lembrando dos bastidores. Então a Lucélia aparece falando, Miguel Falabella, Chico Dias, o diretor Sérgio Rezende e a produtora Marisa Leão. E o Lauro não aparece por motivos óbvios, né? Porque morreu em 89. Mas ele comenta-se sobre ele muito, né? Nos bastidores do Sonho Não Acabou. Mas o que esse filme tem a ver com a carreira de cantor do Lauro? Pois é, vou falar agora. Você me pediu pra eu contar a minha história, Mas nunca teve tempo pra escutar Hoje chegou de tudo que está preso na memória Quero libertar, deixar o ar desabafar Pois é, no filme Sonho Não Acabou, o Lauro Corona interpreta o jovem estudante Ricardo, que está fazendo o cursinho pra prestar vestibular, assim como a maioria dos personagens do filme, né, em Brasília, naquele ano de 81. O personagem dele é o Ricardo, ou Ricardo Roque, um personagem que trabalha, nas horas vagas, trabalha numa rádio, e como DJ na rádio e sonha em gravar um disco. Talento não faltou, rapaz. Tanto que em sua curta passagem pelo cinema, ele deixou a sua marca. Em 82, fez a sua estreia no filme O Sonho Não Acabou, de Sérgio Rezende. Bom, a trilha sonora do filme foi composta pelo Paul De Castro, um lendário músico, né, dos anos 70, 80, que fez uma trilha sonora muito marcante, né, eu acho uma trilha sonora muito bonita do Senhor Não Acabou. Inclusive, o Paul De Castro aparece no filme tocando violino, né, numa cena também icônica do filme, quando eles sobem num mirante, né, em Brasília, pra ver o amanhecer. E aí, quando eles chegam lá em cima, tem dois caras tocando, né, um deles tocando violino é o Paul De Castro, que fez a trilha do filme. Uma trilha belíssima, por sinal. Ele saiu, paraíba. É óculos. E noite eu vejo estrela, e eu vejo um altíssimo. O homem é uma rei de esse óbvio. Ah, bom, quer dizer... que a gente não podia subir, né? Que que esses caras tão fazendo aí? Eu não mandei subir, e eles quiserem descer. Estão aí desde ontem. Fazendo? Fazendo o quê? Eles disseram que eu fazia uma canção durante a noite, e se jogavam daqui quando o sol nascesse. É, vale dizer que o violino é um instrumento inusitado pro rock, né, mas algumas pessoas dos anos 70 se atreveram a introduzir violino no rock. Incrível, né? É, vale dizer... Ai, 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 ai E o Paul DeCastro, vale dizer, é um músico que passou por várias bandas importantes do rock nacional dos anos 70 e começo dos 80, né? Ele esteve, por exemplo, nos Mutantes, Erva Doce, Obando, Vi de Sangue Azul, enfim, um músico que passou por vários lugares. E não era só violinista, era um multi-instrumentista e um grande compositor. Então também fica aqui nossa homenagem pro Paul DeCastro. E no Sonho Não Acabou, as músicas do filme são todas compostas por ele, e uma delas ele compôs em parceria com o diretor do filme, o Sérgio Rezende, que é a música Não Vivo Sem Meu Rock. E quem gravou essa música? Ganhou um doce quem disse que quem gravou a música foi o Lauro Corona, o próprio, neste compacto, inclusive, que foi lançado no mercado em 82, né? O Sonho Não Acabou é um filme rodado em 81, mas que acabou chegando ao cinema só no comecinho de 82, inclusive participou do Festival de Gramado em 82, onde ganhou alguns prêmios, por sinal. E no ano de 82, portanto, o Lauro Corona gravou esse compacto, né? Produzido pela EMI Odeon, pela gravadora EMI Odeon, com duas faixas. No lado A, Não Vivo Sem Meu Rock, que é tema do filme No Sonho Não Acabou. Apesar que no filme, pra quem for assistir e conferir, a música toca muito rapidinho, de fundo, numa ceninha bem rápido. Então, a música no filme não tem tanto destaque, embora faça parte da trilha, foi composta para ele, né? Então tá aqui. Lauro Corona, Não Vivo Sem Meu Rock, com cigarrinho na boca e tudo, né? Uma coisa meio James Dean dos anos 80, né? Essa capa. Uma atualização do Juventude Transviada, praticamente, dos anos 50, né? Só que todo de jeans, né? Não Vivo Sem Meu Rock, Paul De Castro e Sérgio Rezende são os compositores da faixa, como dissemos. E no lado B, Tem Que Provar, composta por Paul De Castro, também, Sérgio Rezende e Gelson Oliveira. Embora fosse mais ou menos a mesma equipe, essa música não é do filme No Sonho Não Acabou, não tem nada a ver com o filme. O que mais que tem aqui no compacto? Produtor fonográfico EMI Odeon. Direção de produção Miguel Plopiski, o famoso Miguel Plopiski, produtor de muitos sucessos do pop brasileiro nos anos 80. Vale dizer que, logo depois disso, ele produziu na gravadora RCA, Victor, os grandes sucessos, os discos do Trem da Alegria e da Gal Costa, quando a Gal foi pra RCA também. E tem, entre outros artistas, que foram, atingiram sucesso radiofônico nos anos 80. Então, Miguel Plopiski, para o bem ou para o mal, é considerado um Midas do pop de rádio dos anos 80. Direção de produção Miguel Plopiski. Produção executiva Paul De Castro, o próprio Paul De Castro, produziu o compacto. Orquestração de regências, patati e patatá, foto de Marcos Rodrigues, layout e o De Brando De Castro. Pois é, esse compacto simpático, então, foi lançado no mercado naquele ano de 82, lançando oficialmente a carreira de Laurinho como cantor. Né? Tá aqui. Lauro Corona, não vivo sem meu rock. Né? É uma velha mania, é como respirar. É a letra da música, né? Ouvindo rock eu sinto que a vida dá pra levar. Enfim, gente, é isso. Esse foi o primeiro compacto do Lauro, na esteira do filme O Sonho Não Acabou. Mas apesar da música de trabalho do compacto seu, Não Vivo Sem Meu Rock, a faixa do lado 2, Tem Que Provar, acabou fazendo mais sucesso. Então, no ano seguinte, em 83, a música ganhou um clipe, transadinho, produzido por Fantástico. Tem Que Provar, um clipe do Lauro com essa música. E a faixa entrou na trilha sonora da novela Louco Amor, também no ano de 83, que tá aqui o disco. Mas se eu tirar, vai cair tudo que eu montei aqui, então vou deixar a capa lá. Mas, né, não importa tanto. Enfim, Louco Amor, a novela das 8 da Globo em 83, onde o Lauro interpretava o personagem Lipe. Então, ali, nesse caso, a gente tem a faixa, o tema musical do Lipe na novela, é a faixa Tem Que Provar, cantada pelo próprio Lauro. É uma prática que aconteceu em muitas novelas da Globo, né, onde o determinado personagem, o tema musical do personagem, é uma música cantada pelo intérprete do personagem, né. Na própria Louco Amor tem um outro exemplo. Além do Tem Que Provar, que é cantada por Lauro, e que é o tema do personagem dele na novela, temos também Seres Humanos, cantada por Fábio Júnior, é o tema do personagem dele na novela, né. O personagem Luiz Carlos, que é o protagonista da novela Louco Amor. Então, isso é uma prática que acontecia. Mas, enfim, o importante de Tem Que Provar é ver o clipe, transadinho e meio New Wave, que surgiu no Fantástico em 83. Você me diz que não vai mais chover. Você me diz que eu não vou mais sofrer. Você me diz, mas tem que provar. Você me diz, mas tem que provar. Todo mundo diz o que eu devo fazer. Eu já não sei, cansei de ouvir tanta promessa. A vida é curta, não tenho nada pra perder. A vida é curta, eu tenho mais a que viver. Bom, e aí, já que a gente falou também do look do Lauro Corona, vale dizer que quando a novela Louco Amor começa, o Lipe tem um cabelo meio raspado, né. Esse é um cabelo raspadinho, batidinho, assim, meio... Quase meio punk aquele cabelo, né, raspadinho, rente à cabeça. Ao longo da novela, ele vai deixando o cabelo crescer e quando termina, tá um cabelo super bagunçado, né. No meio... Meio... Enfim, um outro cabelo... Um cabelo mais descontraído, que no último capítulo da novela, por exemplo, ele tá com esse cabelo, né, um cabelo armado. Mas ele começa a novela com um cabelo raspadinho. A novela foi ao ar de abril de 83 até outubro daquele mesmo ano. E esse cabelo raspado do Lauro foi quando ele começou a divulgar a faixa Tem Que Provar. Por isso, quando ele foi no programa do Chacrinha em 83, Cantar Tem Que Provar, ele está com esse cabelo raspado. Essa cena é ontológica. E vale dizer também que o Lauro foi ao Chacrinha e cantou a música, né. Dá pra ver claramente que ele tá cantando em cima da gravação. Um microfone com fio e tudo. Prática um pouco incomum na época, né. Porque a maioria dos artistas, inclusive mesmo os cantores pra valer, dublavam, né. Muitas vezes dublavam as músicas quando iam em programas de auditório. E alguns faziam questão de cantar. Foi o caso do Lauro quando ele foi no Chacrinha em 83. Vamos receber em homenagem a vocês aí em cima. Vamos receber o ídolo da Justiça Brasileira. Vamos receber Lauro Corona. Você me diz que não vai mais chover. Você me diz que eu não vou mais sofrer. Você me diz, mas tem que provar. Você me diz, mas tem que provar. Todo mundo diz o que eu devo fazer. Eu já não sei, cansei de ouvir tanta promessa. A vida é curta, não tenho nada pra perder. A vida é curta, eu tenho mais é que viver. E também com esse visual do cabelo raspado, antes da novela Louco Amor, o Lauro Corona foi convocado pela Globo pra apresentar um programa jovem musical nas tardes dominicais da Rede Globo. Cometa Loucura. Isso mesmo. Cometa Loucura. Vamos falar desse programa incrível? Dicionário da TV Globo. Vamos lá. Cometa Loucura. No ar, de 13 de março a 10 de julho de 83. Notem bem, durou apenas 4 meses. Foi um fracasso, né? Domingo, às 16 horas. Na verdade, o Cometa Loucura era mais uma tentativa da Globo de fazer um programa jovem, que pegasse o público jovem. Mas a Globo, até hoje, tem certa dificuldade de atingir o público jovem, que ela não sabe muito bem o que é. Recentemente, até conseguiu, com aquela malhação lá, que tem as personagens das meninas, as 5, as 5, não sei o que, né? Enfim. Aí conseguiu. Mas na história da Globo, sempre que se tentou fazer um programa jovem, acabava não conseguindo. É o caso do Radical Chique, por exemplo, que já foi nos anos 90, que também foi uma tentativa de atingir o público jovem e foi um fracasso retumbante. Mas, de qualquer forma, Cometa Loucura é um programa muito pitoresco que vale a pena ser redescoberto por questões arqueológicas, né? Relaxa, irmão. Fica frio. E seja bem-vindo ao Cometa Loucura. Cometa Loucura, Cometa Loucura, Cometa Loucura, Cometa Loucura. Cometa Loucura, Cometa Loucura, Cometa Loucura, nada aqui é muito normal. Então tá aqui. É apresentado por Lauro Corona e Carla Camuratti. Parte da nova programação de domingo implantada em março de 83, Cometa Loucura voltava-se para o público jovem, né? Como eu disse. O cenário era um circo com três picadeiros onde os convidados apresentavam. Todas as semanas, Cometa Loucura apresentava o Bar da Nuvem Cigana, quando quatro integrantes do grupo de poetas do grupo Nuvem Cigana, né? Um coletivo de poesia dos anos 70, né? Quando quatro integrantes do grupo mostravam seu trabalho. Chacal, Charles, Ronaldo Santos e Bernardo Vilhena. Com muito humor e brincadeiras, brincadeiras, o programa apresentava Cláudia Gimenez interpretando Madame Ladário, uma vidente capaz de fazer previsões improváveis sobre os astros da MPB. E Pelouca, um agitado extraterrestre interpretado por Pedro Cardoso. Continuando. E agora, hein? Não sei, não sei. Pergunta pra aquela voz. Nada, sim. Estou desligando. Estou apenas uma estrutura de olho. Uma secretária de eletrônica. 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 Ah, eletrônica é ótimo. É muito fácil, né? Eu acho que a senhora é uma tremenda pilantra. Tá legal? E agora, hein? Vai tudo! Ah, e agora? Vale tudo! Vale tudo! Ah, vale tudo? Vale! Não, vale mesmo! Ah, é? Então tá, peraí. O Pelouca fazia entrevistas com os convidados, além de manejar uma máquina do tempo mostrando o passado e o futuro de alguns dos convidados do programa, como Gilberto Gil, Eduardo do Zeck, 14bis, As Frenéticas, Sandra de Satin, Marge, Lavorro, Zizi Posse, Blitz e Gangue 90. Quer dizer, essa coisa da geração 80, por aí a gente já vê. O Comenta Loucura, esses artistas que a gente citou, muitos deles eram, na verdade, artistas dos anos 70, que digamos que já estavam, não estavam tão jovens assim na época dos anos 80, né? Agora, Blitz e Gangue 90, sim, tinham a ver com a década. Aliás, no programa que eu gravei sobre as frenéticas recentemente, eu coloquei uma cena do Comenta Loucura onde as frenéticas cantam com o Miguel Bozé, né? O espanhol que canta com elas a música Tutti Frutti. Mas, enfim, o que interessa pra gente é que o Comenta Loucura foi apresentado pelo Lauro. Não foi à toa que justo nessa fase em que ele tava se envolvendo com a música pop, rock, criando uma imagem de popstar, não foi à toa que foi ele o convocado da emissora pra apresentar o programa O Comenta Loucura ao lado da Cala Camurati, que também era uma das principais atrizes jovens da emissora naquele momento. Porque também, se não fosse essa dupla, quem ia apresentar o Comenta Loucura naquele momento? Sei lá, Cláudia Magno e Cassio Gabus Mendes, por exemplo, que estavam pra começar um par romântico na novela Champagne, que foi a novela que substituiu o Louco Amor. Numa das edições do Comenta Loucura, já em 83, o próprio Lauro se apresentou no circo picadeiro do programa cantando Não Vivo Sem Meu Rock, a sua música que a gente comentou. E aí ele tá com aquele visual do roqueiro também, com o cabelo raspado que eu já falei tantas vezes. Então ele se apresenta no programa cantando essa música, num look, num comportamento bem roqueiro mesmo. oi o o o o o o o o Amém. Então essa imagem do Lauro como uma figura jovem, como um astro pop da emissora da TV Globo, acabava servindo para outros programas da casa que também tinham a ver com música. É por isso que ele foi apresentador do Globo de Ouro, o famoso Globo de Ouro, que teve vários apresentadores e apresentadoras ao longo dos anos, mas num certo momento dos anos 80, teve como dupla de apresentadores Miriam Rios e Lauro Corona. Em 86, por exemplo, a dupla estava apresentando esse programa. Doar, Globo de Ouro, o som que você ouve em todo o Brasil. O som dos trífios, o som jovem, o som da parada. Pesquisa de vantagem e execução do sistema Globo de Rádio e da rede Globo de Televisão. Para essa apresentação, Miriam Rios e Lauro Corona. Boa noite, Brasil. A partir desse momento, você vai saber o que está acontecendo de melhor na música popular brasileira. Em 84, o Lauro voltou aos cinemas no seu segundo e último filme, Bete Balanço. Meu amor, me avise quando for a hora. Bete Balanço, em 84, o filme do diretor Lyle Rodrigues, onde o Lauro Corona interpreta o fotógrafo Rodrigo, que é o par romântico da personagem principal, a Bete Balanço, interpretada por Débora Bloch. Apesar desse filme, também tem muito a ver com a energia juvenil do rock. Basta dizer que a trilha principal foi composta por Cazuza e Frejá. Na época, o Cazuza ainda era vocalista do Barão Vermelho. Então, assim, criaram as principais músicas da trilha. Bete Balanço, a música título, e Amor, Amor, que é composta, na verdade, junto com o Jorge Israel, do Kid de Abelha. Infelizmente, aqui no disco, o disco é maravilhoso, né? Só que a trilha do disco não traz as versões do filme. No filme, por exemplo, a Débora Bloch canta. Ela canta Amor, Amor, canta algumas coisas. No disco, não tem a Débora Bloch cantando. São os intérpretes originais das músicas. Então, Barão Vermelho, Cazuza, etc e tal. Agora, o Lauro Corona, dessa vez, não cantou nada, o que é uma pena, né? O filme podia ter aproveitado que o Lauro já estava nessa onda de cantor, e ele podia ter gravado alguma das faixas da trilha. Não aconteceu, mas não faz mal. O importante é que o filme é muito legal. É um documento da New Wave brasileira. E o Lauro interpreta o belo fotógrafo Rodrigo. Inclusive, com algumas cenas mais ou menos picantes e ousadas e eróticas nas cenas de sexo com Débora Bloch. Aliás, no Sonho Não Acabou, também já tinha acontecido isso nas cenas do Lauro com a Lucélia. Com a Lucélia Chant. Então, é isso. Mas o Bete Balanço é um filme interessante onde o Lauro contra a cena com Cazuza, que na história, né? O Cazuza aparece no filme também, assim como toda banda Barão Vermelho. Mas no filme, o Cazuza interpreta um personagem tininho, que na verdade, nada mais é do que o próprio Cazuza, né? Ele interpreta ele próprio. Mas tem algumas cenas interessantes do Lauro contracenando rapidamente com o Cazuza. O que leva a gente a sempre pensar nessa estranha conexão entre eles, né? Eles eram meio parecidos fisicamente, né? Tem gente que pensa que eles eram primos, mas na verdade não tem parentesco nenhum. Mas eram meio parecidos e, infelizmente, também acabaram morrendo, né? No final da década de 80, comecinho de 90, vítimas do mesmo mal, né? Que foi o HIV. Mas, de qualquer forma, é interessante pensar no Lauro, a presença do Lauro nesse filme. Mesmo ele não cantando no filme, o filme tinha a ver com essa fase dele de roqueiro, né? Amor, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor, Assim como um leão caçando medo Amor, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Amor, amor, Assim como um leão caçando medo Amor, amor, Diz que pode e depois morde pelas costas sem querer Mas, nesse mesmo ano de 84, se Lauro Corona não cantou em Bad Balanço, ele não fez por menos e lançou o seu segundo compacto, que tá aqui, Lauro Corona, lançado em 84, novamente pela gravadoria Emaio Deon, dessa vez com as faixas O Céu por um Beijo, composta por Renato Correia e Cláudio Rabelo, que na época faziam bastante composições de pop rock brasileiro com vários hits radiofônicos, né? Brincando com a luz E no lado B, tudo pode acontecer. De Ruban, Ruban, tecladistas frenéticas, que a gente falou no outro programa, né? A sétima frenética. E Augusto César. Gerente de produção, Renato Correia, e produção executiva, Cláudio Rabelo e Marcelo Susekind. Ou seja, embora o compacto seja na mesma gravadora, aí a gente não tinha mais a equipe do Miguel Plopiski e Paul De Castro, e sim essa trinca produzindo o disco. Renato Correia, Cláudio Rabelo e Marcelo Susekind. Calma, tudo pode acontecer. Só depende agora de você saber. Tudo isso passa, nada vem de graça, você tem que entender. Tudo tem seu preço e nada sem começo vai poder chegar ao fim. Calma, tudo pode acontecer. Só depende agora de você saber. Tudo isso passa, nada vem de graça, você tem que entender. Tudo tem seu preço e nada sem começo vai poder chegar ao fim. Mas é interessante esse visual do Lauro aqui, né? Quer dizer, se no primeiro compacto ele tava meio James Dean dos anos 80, aqui ainda é meio James Dean, mas já é um pouco mais, digamos, um pouco mais, como eu vou dizer assim, o que dizer desse sapato dele? Um sapato de salto, tem um salto aqui no sapato, né? Um sapato branco de salto. O Lauro do sapato branco. Mas é, então esse compacto é o segundo e último compacto do Lauro. Né, com essas faixas aqui. O céu por um beijo também ganhou um clipe no Fantástico. Em 1984, outro hit by Corona. O céu por um beijo. Um direito a muitos shows pelo Brasil afora. Nós veremos o céu por um beijo. Feito um barco no vento, o amor deve ser o melhor passatempo. Sempre foi assim, pra você e pra mim. Quando a vela encher de desejo, nós veremos o céu por um beijo. E essa fase musical do Lauro foi esmiuçada... Esmiuçada não, né? Foi mencionada, um passam, nesse suplemento da revista Contigo. Lauro Corona. Publicado na Contigo por ocasião da morte do ator, né? Vinha dentro da revista. Isso aqui no meio da revista vinha esse suplementozinho. Laurinho estava com apenas 32 anos. Tinha muito ainda a dar ao público. Sua morte prematura deixa um vazio na TV e no coração das fãs. Das fãs. Considerando que só tinha fãs mulheres, né? Então, pé pra essa manchete aqui, né? Bom, aqui tem a matéria fala do enterro dele, né? Bem triste e tal. E daí tem um pôster, né? Que a gente tem que mostrar. Afinal de contas, o que é bonito é pra ser visto. Tá aqui, né? Do Lauro na Praia. E aqui, uma rápida biografia da carreira do Lauro. E aí tem esse pedaço que eles falam aqui. Cadê? Ele deu um banho de interpretação em sua estreia no cinema em O Sonho Não Acabou, de Sérgio Rezende. Por ocasião de sua estreia na tela, o ator se mostrava totalmente aberto pra tudo. O que pudesse significar aprendizado. E se aventurou a apresentar programas de TV. Comandou Cometa Loucura e Globo de Ouro. E gravou dois compactos. Aí tem umas aspas do Lauro. O rock sempre esteve presente em minha vida, dizia. Mas a veia artística pulsava mais forte. Por isso, logo desistiu da carreira musical e voltou a interpretar como sempre magistralmente. É engraçado eles colocarem, mas a veia artística falou mais forte. Como assim? Quer dizer que ser cantor não é a veia artística? Pé! Outro pé pra essa revista, né? Pra essa reportagem. Desculpem as pessoas que escreveram esse suplemento. Mas assim, a veia artística, cantor e ator é a veia artística, né? Tinham que escrever outra coisa. Tinham que escrever. O lado ator pulsava mais forte, né? Pode ser. Aí eles escrevem. Abafou em Bete Balanço, filme em que ele trabalhou com um amigo e irmão Cazuza. Amigo e irmão, entre aspas, né? Não é sentido figurado. Na novela Corpo a Corpo e participou dos primeiros capítulos da novela Verde Tropical. E aqui tem uma foto. Em 82, Laurinho virou roqueiro. E tem uma foto aqui dele como roqueiro. Provavelmente num show, né? Mas enfim, interessante, né? Então esse suplemento da revista, que já tá meio detonado pelo tempo, né? Como vocês podem ver, acabou contando também um pouco do lado cantor do Lauro. Agora eu era herói, e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy, era você além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus ganhões. Guardava o meu vodoc e ensaiava o raque para as martinez. Mas, na verdade, o que o suplemento não disse, e outras pessoas que falavam da carreira do Lauro como cantor não lembravam, é que ele já tinha arranhado um pouco essa ideia de ser cantor bem antes, né? Na verdade, os internautas de plantão já estão carecas de saber que existe aquele famoso clipe do Fantástico, de 78, no ano em que Lauro estreou na novela Dancing Days. Ele e Glória Pires, né? Que faziam par romântico, entre aspas, na novela Dancing Days. Entre aspas, porque, na verdade, eles não ficam juntos no fim, né? Então, mas eles faziam os personagens de Beto e Marisa. E o tema dos personagens da novela era Joa e Maria, né? Música que a gravação era do Chico Buarque na Arleão, na trilha do disco da novela. Mas o Lauro e a Glória gravaram um clipe com eles próprios cantando a música e foi ao ar no Fantástico, de 78, um clipe histórico, antológico e que sempre vale a pena ser revisitado. Música Em 99, no momento em que se completaram 10 anos da morte do Lauro, o video show, na época apresentado pelo Miguel Falabella, que, como sabemos, também foi um grande amigo do Lauro. Inclusive, eles se conheceram nas filmagens do Sonho Não Acabou, né? E ficaram muito amigos e o Miguel sempre fala com muito carinho do Lauro, né? Inclusive, depois, já na fase mais recente, quando o Miguel Falabella tinha um quadro no video show que era o Memória da TV, esqueci o nome do quadro, gente, mas é aquele lá que vocês sabem. Memória da teledramaturgia, sei lá. Onde cada vez ele falava de um artista da nossa televisão que já tinha falecido. Então ele fez também um episódio dedicado ao Lauro, muito bonito. Mas em 99, quando o Falabella ainda era o apresentador titular do video show, eles fizeram uma coisa chamada Festival Lauro Corona, que foi uma semana dedicada ao Lauro. A cada dia tinha três minutinhos sobre a vida do Lauro. Na segunda-feira foi sobre os trabalhos dele em casos especiais e episódios soltos de seriados na emissora. Na terça-feira falaram das novelas. Na quarta-feira falaram da música, né? Da carreira musical dele. Na quinta-feira falaram do cinema, carreira de cinema. E na sexta-feira foi um capítulo com os amigos do Lauro, né? Como Glória Pires, Suzana Vieira, Mila Moreira, Osmar Prado. Comentando, Cissa Guimarães, comentando sobre o Lauro, sobre a amizade com ele e tal. Tudo muito emocionante, né? E o grande filé mignon, embora seja só um filézinho mignon, porque é muito rápido, desse Festival do Lauro Corona, é quando eles passam um pedacinho de um clipe que o Lauro gravou pro Fantástico também, em 79, onde é o Lauro cantando com o pai dele, né? Que era um músico francês, Louis, André, os dois cantando juntos uma música em francês no Fantástico em 79. Pena que é só um pedacico. Se alguém tiver esse clipe inteiro, por favor, mande pra cá, que a gente vai recompensar fartamente. Vamos ver como é que é esse capítulo desse Festival do Lauro Corona, dedicado à carreira musical do Astro. A música entrou na carreira de Lauro Corona depois de sua estreia no cinema em 82. Ele gravou Não Vivo Sem Meu Rock, tema do filme O Sonho Não Acabou. Mas na vida do ator, o canto vinha de longa data. O gosto foi herdado do pai, Louis André, com quem cantou no Fantástico em 79. No ano anterior, ele e a amigona Glória Pires cantaram o tema de seus personagens, Beto e Marisa, na novela Dancing Days. Não fizeram feio para Chico Buarque, o autor da música. A partir de 82, o rock abriu novos caminhos para o Lauro. E no 84, outro hit by Corona, o céu por um beijo, com direito a muitos shows pelo Brasil afora. Nessa onda de cantor, Lauro apresentou programas musicais da Globo ao lado de Carla Camurati. Sou apenas uma figura aqui hoje, uma secretária. Bom, gente, para encerrar, eu não poderia deixar de mostrar esse pequeno souvenir. Souvenir, souvenir, que é um CD do compacto do Não Vivo Sem Meu Rock. Uma coisa alternativa produzida por um amigo meu, o grande Marcelo Celuso, eterno pesquisador. Lauro Corona, Não Vivo Sem Meu Rock. Olha que beleza que ele fez. Ele transformou em CD o compacto do Lauro Corona. Sendo que aqui ele colocou quatro faixas, né? Não Vivo Sem Meu Rock, tem que provar que são do compacto mesmo. E aí, bônus track. O céu por um beijo, que é do segundo compacto. E João e Maria, participação especial, Glória Pires. Ou seja, bonitinho esse mimo, né? Todo mundo diz o que eu devo fazer Eu já não sei, cansei de ouvir tanta promessa A vida é curta, não tenho nada pra perder A vida é curta, eu tenho mais o que viver Você me diz que a morte chega cedo Pra quem se arrisca e desconhece o medo Você me diz, mas tem que provar Você me diz, mas tem que provar Tem que andar comigo Tem que beber no meu corpo Tem que sentir no meu corpo Se aventurar Tem que andar comigo Tem que beber no meu corpo Tem que sentir no meu corpo Se aventurar Assim, Laurinho chegou na era digital das músicas. Só falta ele no Spotify, né, gente? Spotify, acorda. Pois é, gente, então essa foi nossa simpática e modesta homenagem ao Lauro Corona, com foco na carreira de cantor do Lauro, né? Uma carreira que basicamente, na verdade, existiu entre 81 e 84, né? Esse foi o breve período em que o Lauro criou essa carreira de cantor paralela à carreira dele de ator, que continuava sempre a todo vapor, né? Considerando que ele começou na Globo em 78, em 77, né, num caso especial Serenidade Cirundinha, mas nas novelas da Globo em 78, com Dancing Days, morreu 11 anos depois, né? Quer dizer que nesse rápido período de 11 anos como ator da Globo, no miolo dessa carreira, existiu essa carreira dele paralela como cantor. É curioso pensar que uma das músicas, a música mais bem-sucedida dele nessa carreira foi Tem Que Provar, cuja letra, a certa altura, diz, né, talvez premonitoriamente, né? Como é que é? Você me diz que a morte chega cedo, pra quem se arrisca e desconhece o medo, né? E depois tem uma parte que ele fala, você não disse que a morte chega cedo? Então vamos lá, vamos aproveitar a vida, não sei o que, não sei o que lá. Pois é, infelizmente a morte chegou cedo pro Laurinho, que se foi com apenas 32 anos. Então fica aqui nossa homenagem pro Laurinho, o Lauro Corona, um autêntico popstar brasileiro, genuíno e inesquecível. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.